Fala pessoal, tranquilidade? No vídeo de hoje eu quero ensinar pra vocês a como formatar o computador e instalar o novo Windows 11 24 H2. Só que dessa vez eu vou ensinar pra vocês a como pegar a ISO diretamente do site da Microsoft. Isso pra evitar qualquer mimimi de gente que fala que não é do site da Microsoft, isso e aquilo, beleza? Então vamos lá que eu vou ensinar pra vocês o passo a passo completo. Então pessoal, vai funcionar dessa maneira. Aqui temos o site oficial da própria Microsoft e aqui também temos o site oficial da própria Microsoft onde ela postou o Windows 11 LTSC 24 H2, tá? Fica tranquilo, a gente não vai falar sobre LTSC aqui nesse vídeo, tá? Isso aqui é só pra mostrar pra vocês que sim, a Microsoft postou a LTSC 24 H2 também, beleza? Então voltando aqui, aqui temos o site oficial da própria Microsoft, tá? Essa página que vocês estão acessando aqui é a página onde a Microsoft disponibiliza as versões do Windows para o público, tá? Usuários mais leigos, vamos dizer assim, tá? Então aqui temos somente a versão 23 H2, tá? Aqui só vai sair a versão 24 H2 em setembro, tá? Já aqui em cima temos o botão chamado Windows Insider Preview. Pra você acessar essa parte aqui, você precisa fazer login na sua conta da Microsoft, tá? E também quando você clica aqui em Windows 10 barra Windows 11 Insider, você vai ter que se inscrever no programa Windows Insider. Vai aparecer uma mensagem pra você aqui na tela pedindo pra você se inscrever, tá? É só clicar, marcou a caixinha, confirmou, pronto. Você já faz parte aí do Windows Insider e você já tem acesso às mais recentes versões do Windows, tanto na 24 H2 quanto no Windows 10 também, todas as versões que saírem ainda, tá bom? Então aqui, ó, você vai rolando até o final da página e bem aqui você tem acesso a todos os canais. A versão aqui que eu recomendo você estar utilizando é a versão de visualização, tá? Ou seja, a Insider Preview, né? Que seria aqui essa versão com a build 26 100.560, tá? Já é uma build bem mais atualizada do que o 23 H2 que a gente costuma estar utilizando, pegando lá pela página principal, tá? Observe aqui, ó, versão 23 H2 com essa build aqui, tá? Aí pra você baixar é só marcar essa versão aqui, ó, Relase Preview Channel, tá? Essas versões aqui de cima, elas têm alguns recursos, né? Porém, são muito testes, tá? Então por isso eu recomendo você, se você quiser testar, usar por um tempo, eu recomendo aqui o Preview Channel, tá bom? Então você marca aqui a sua opção e depois clica em Confirme logo aqui abaixo. Feito isso, ele vai pedir pra você escolher o idioma do sistema que você quer, tá? No caso aqui, no meu caso aqui, português do Brasil, tá? Fez isso, confirma, e ele vai começar a baixar o arquivo ISO no seu computador, ó. Já aparece aqui disponível pra você, ó. Depois clica aqui em Download e ele vai começar a baixar aqui acima, tá? Agora é só a gente aguardar ele terminar de baixar que aí a gente vai criar o pendrive boot, tá? Eu vou ensinar pra vocês a como criar o pendrive boot e também vou ensinar a como fazer o processo de instalação e configuração inicial, instalação de drivers e mais, beleza? Então tá aqui, ó, microsoft.com. Não tem por que Vinego falar, ah, não é da Microsoft. Meu amigo, tá bem aqui, tá na cara. Eu deixei a mesma página pra vocês na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Então bora aguardar um pouquinho que eu vou ensinar pra vocês a como fazer o procedimento de instalação. Ah, lembrando que você também vai precisar do Rufus, tá? Então entra no Google e acessa aqui a página do Rufus, ó. Primeira página aqui e aqui tem as versões mais atualizadas possíveis do Rufus. No caso, a 4.5. Eu já tenho ela no meu computador, tô só mostrando pra vocês. Clico aqui, você já pode utilizar a versão portátil, beleza? Com os dois arquivos já baixados, você vai precisar executar o Rufus, né? Dá um duplo clique sobre ele, dá um sim e ele já vai aparecer aqui, tá? O que você vai fazer agora é basicamente pegar a sua ISO aqui, que você baixou, né? E arrastar para dentro do Rufus. Escolhe aí o esquema de partição. No meu caso, o meu PC funciona tanto em MBR quanto em GPT, tá bom? Mas tem alguns computadores que só funcionam em GPT. Pra isso, pra saber se o seu é um desses, você vai clicar na pesquisa aqui, vai digitar MS Info 32 e vai localizar aqui essa ferramenta, ó. Onde aparece o modo da BIOS do seu Windows. Se aqui tiver o F, ele funciona somente em GPT, tá? Mas eu não vou instalar nesse meu computador aqui. Eu vou instalar no PC de teste que tá aqui ao lado, tá? Só tô simulando pra vocês como seria. E aqui, pessoal, o que você vai precisar fazer agora é simplesmente clicar no botão Iniciar pra começar a criação do pendrive boot. Se o seu computador for um pouco mais fraco, não cumpre os requisitos, você marca essa primeira caixinha aqui, ó. E deixa todas elas já marcadas, tá? O nome de usuário aqui é opcional. Você escolhe se você quiser, tá? Mas é claro, se você quiser fazer essas configurações iniciais do Windows, tudo certinho, você vem e desmarca todas essas caixinhas aqui, tá? Eu vou fazer sem essas caixinhas marcadas, né? Sem criar nome de usuário, essas coisas, tá? Porque assim é até melhor que a gente configura junto, eu ensino vocês a configurar. Então, no caso, se seu computador cumpriu os requisitos, beleza, deixa tudo desmarcado e dá OK e pronto. Ele vai começar aqui a criar o pendrive boot aqui pra gente começar com o procedimento, tá? Observe que tá aqui a mensagem, dá OK pra confirmar novamente, aguarda ele fazer a criação aqui do pendrive, ele dá toda a etapa aqui embaixo, aguarda um pouquinho. Então, pronto, pessoal. Depois que finalizou aqui essa etapa, é só a gente reiniciar o computador e pressionar as teclas de boot pra dar boot no pendrive. Beleza, chegando aqui no menu de boot, aparece aqui o meu pendrive e também a marca do meu pendrive, que no caso é um Kingston, tá bom? O seu vai aparecer também no seu menu de boot a marca do seu pendrive. Seleciona ele e dá Enter. Aí ele vai começar o processo aqui de entrar no boot de instalação do Windows, tá, pessoal? Então, você aguarda um pouquinho que ele já manda pra próxima etapa. Ele mostra o carregamento como se estivesse iniciando o Windows, tá? É normal esse carregamento, vai mudar se o seu computador for GPT ou se ele for Legacy. Aqui, pessoal, a gente tem o novo boot de instalação do Windows, tá? Você escolhe o idioma aqui, ó, certinho, bota português do Brasil ali, dá um avançar e pode estar avançando aqui. Aqui nessa parte, a Microsoft deixou a versão anterior da instalação do Windows, caso você queira utilizar e ache meio complicado aqui o instalador novo. Inclusive, eu já mostrei em todos os vídeos anteriores no qual eu ensinei a instalar o 24H2, eu já mostrei através desse novo método de instalação, tá? Mas aqui, bora fazer diferente? Eu vou voltar aqui, ó, clicar aqui, ó, versão anterior da instalação pra mostrar pra vocês que realmente ainda funciona, tá? Ele volta aqui pro menu de instalação anterior do Windows, o mesmo menu padrão que muitos de vocês já estão acostumados, tá? Aqui não tem segredo, só ir avançando e instalar agora e ele já passa, né? Isso aqui é bem simples e não tem muita coisa pra ficar escolhendo, batendo cabeça, lendo, nem nada, né? É só avançar, clica aqui em personalizado, no meu caso, eu vou fazer uma instalação limpa, então eu posso excluir todas essas partições, tá? Se você tiver mais de um HD ou SSD no seu computador, escolhe e formata somente o que você quer instalar o Windows ou reinstalar o Windows, tá bom? Então, no meu caso, como só tem um, seleciono ele aqui, clico avançar e ele já começa aí com o processo de instalação. Essa parte aqui demora um pouquinho, então eu vou dar alguns cortes pra acelerar o processo. A partir de agora, ele já vai passar pra próxima etapa, tá? O procedimento foi bem rapidinho ali, eu tô dando alguns cortes só pra adiantar mesmo pra vocês, tá? Pra não ficar chato aí o vídeo passando por takes. Usando pelo instalador anterior lá, como a gente fez no vídeo, ele mostra toda essa etapa aqui, ó, iniciando serviços, preparando dispositivos, tá? Já, pra aquele novo instalador lá, se a gente estivesse utilizando ele nesse vídeo, ele já ia mostrar diferente, ele ia mostrar só uma telinha escrito instalando aqui, tá? Então, eu acho interessante aqui a instalação anterior do Windows por conta que ele deixa a gente sabendo tudo que tá sendo feito, né? Não fica somente instalando ali e do nada vai pro Windows. A gente tem aqui acesso a cada etapa de instalação do Windows. Bom, e pra finalizar, é só a gente fazer as configurações iniciais, né? Mesma configuração inicial que muitos de vocês já conhecem. Então, vem aqui, coloca o tipo de teclado, pula algumas etapas aqui. No caso aqui, pessoal, eu não vou usar macete pra passar sem fazer login, tá? Eu vou fazer login na minha conta porque eu quero aqui que ele fique todo certinho pra ver se vai acontecer algum problema, alguma coisa durante o processo de inicialização, tá? Então, é interessante eu não pular essa etapa aqui pra ver se tá tudo ok para que fique também tudo ok pra vocês estarem utilizando. Lembrando que o Windows 11 24 H2, nesse momento, eu tô utilizando ele no meu notebook principal, tá? O mesmo notebook que quando eu não tô em casa, eu faço edição de conteúdo, atualização pra vocês, tá bom? E até então, tudo ok lá sem nenhum tipo de problema, tá? Tá tudo certinho, todo atualizado e funcionando muito bem. E é essa mesma versão que eu tô ensinando pra vocês a como instalar que eu também tô utilizando lá, tá? Então, pode ficar tranquilo aí que eu não vou passar algo pra prejudicar vocês, não. Ele chega aqui na parte de login. Eu vou fazer login na minha conta rapidamente aqui pra gente já continuar. Aí, beleza, fiz login. Só terminar a configuração inicial aqui e pronto, tá? A gente já chega ali na tela inicial do Windows. E olha aí, estamos preparando tudo pra você e logo após ele vai mandar pra tela principal. E pronto, pessoal. por fim, instalado com sucesso aqui o Windows 11 24 H2, tá? Deixa eu mostrar pra vocês certinho aqui, ó. Sistema operacional. A gente vem aqui embaixo em sobre e observem aqui, ó. Windows 11 Pro 24 H2, tá? Perfeito. Funcionando tudo certinho e direto lá do site da própria Microsoft. Algo que é super importante que você tem que fazer é entrar aqui nas configurações, ó. e colocar pra baixar todas as atualizações restantes que estão aqui, tá? É super importante que você faça isso para que o computador funcione muito bem. Funcione certinho com o drive pra ver se tudo certo, tá? Ele já tá até instalando alguns drives, ó. Até ela tá piscando algumas vezes. Super normal. Drive de vídeo, drive de áudio. Tudo sendo instalado com sucesso, tá? E é bem rapidinho porque normalmente são drives super pequenos, tá? Então, vamos aguardar um pouquinho assim que finalizar eu já mostro pra vocês o resultado final. Bom, pessoal, tá quase finalizando todos aqui e tem uma coisa super importante que você tem que fazer, tá? Sempre que você tiver iniciando o computador pra atualizar ele pela primeira vez você vai descer aqui até opções avançadas e vai verificar se tem drivers atualizações opcionais aqui embaixo, tá? Se tiver, clica sobre eles e coloca também pra baixar direto pelo Windows Update, tá? Assim, ele vai instalar tudo o que o seu computador precisa pro melhor funcionamento possível, tá? Agora, basicamente ele tá terminando só de atualizar algumas coisas como a TV e o serviço de proteção essas coisas essa parte aqui já demora um pouco mais e no final só o que você vai precisar fazer é reiniciar o computador e ele já vai aplicar tudo perfeitamente pra vocês, tá? Lembrando que aqui tem os novos planos de fundo tudo certinho você pode estar utilizando de acordo com o seu gosto aí, tá bom? Isso aqui é opcional cada um usa da melhor maneira que achar pra si tranquilo? Então é basicamente isso, pessoal espero que esse vídeo tenha te ajudado foi um vídeo um pouco longo mas foi um vídeo essencial pra vocês aprenderem a como instalar o Windows 11 24 H2 direto pegando do site oficial da própria Microsoft tá bom? Vou ficando por aqui um abraço e aí e aí e aí Vamos lá.